O tempo, ao que sabemos até agora, se move em apenas uma direção. Só que no ano passado, pesquisadores descobriram eventos em alguns pulsos de raios gama que pareciam se repetir, como se estivessem voltando no tempo. Velocidades mais rápidas que a luz poderiam ser a explicação para isso. Agora, novas pesquisas sugerem uma resposta potencial para o que pode estar causando esse efeito de reversibilidade do tempo. Se as ondas dentro dos jatos relativísticos que produzem rajadas de raios gama viajarem mais rápido que a luz, em velocidades superluminais, um dos efeitos poderá ser a reversibilidade do tempo. Tais ondas em alta velocidade poderiam ser realmente possíveis. Já sabemos que quando a luz viaja através de um meio, como gás ou plasma, sua velocidade de fase é um pouco mais lenta que a velocidade da luz no vácuo, que até onde sabemos, é o limite máximo de velocidade no universo. A hipótese é que uma onda poderia viajar através de um jato de raios gama a velocidade superluminais, sem quebrar a relatividade. Explosões de raios gama são as mais energéticas do universo. Eles podem durar de alguns milissegundos a várias horas. São extraordinariamente brilhantes e ainda não temos uma lista abrangente do que os causa. Acredita-se, com base em observações de 2017, que a colisão das estrelas de nêutrons pode criar explosões de raios gama. Os astrônomos também pensam que essas explosões são produzidas quando uma estrela massiva e rapidamente giratória entra em colapso em um buraco negro, ejetando violentamente material para o espaço ao redor de uma hipernova colossal. Esse buraco negro é então cercado por uma nuvem de material de acreção ao redor de seu Equador. Se estiver girando com rapidez suficiente, o retorno do material inicialmente ejetado resultará em jatos relativísticos, disparados das regiões polares, explodindo através do envelope externo da estrela progenitora antes de produzir explosões de raios gama. Sabemos que, ao viajar por um meio, as partículas podem se mover mais rápido que a luz. Esse fenômeno é responsável pela famosa radiação Cherenkov, frequentemente vista como um brilho azul distinto. Esse brilho, um boom luminal, é produzido quando partículas carregadas, como elétrons, se movem mais rapidamente através da água do que a velocidade da luz no mesmo ambiente. Os astrofísicos acreditam que esse mesmo efeito pode ser observado em jatos de explosão de raios gama, e demonstraram isso por meio de modelagem matemática. Neste modelo, uma onda de impacto em um jato de raios gama em expansão acelera das velocidades subluminal para superluminal, ou desacelera das velocidades superluminal para subluminal. Essas transições criaram um conjunto de características de curva de luz, explosão de raios gama, com avanço no tempo e reverso no tempo, através do processo de duplicação da imagem relativística. Pensa-se que tal duplicação de imagem relativística ocorra nos detectores de Cherenkov. Quando uma partícula carregada que viaja quase à velocidade da luz entra na água, ela se move mais rapidamente do que a radiação Cherenkov que produz, e, portanto, pode, hipoteticamente, parecer estar em dois lugares ao mesmo tempo. Uma imagem parece avançar no tempo e a outra parece se mover para trás. Mais pesquisas são necessárias para confirmar esta hipótese. No entanto, os pesquisadores afirmam que o modelo fornece as melhores explicações para as características das curvas de luz de explosão de raios gama, do que modelos que não incluem reversibilidade no tempo. A pesquisa foi publicada no The Astrophysical Journal. Tchau! 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 Tchau, tchau.